Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar com a atualização dos números oficiais do coronavírus no Estado. O Rio Grande do Sul contabiliza 14.384 casos e 337 mortes causadas pela Covid-19. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, 343 municípios gaúchos têm registro da doença. Mais de 11.500 pessoas que contraíram o coronavírus já se recuperaram. E acompanhando os dados oficiais divulgados diariamente, a gente pode ver que a curva de contágio do novo coronavírus está ganhando mais velocidade no Rio Grande do Sul. Para fazer uma análise sobre o avanço da Covid aqui no Estado, nós conversamos agora ao vivo com o médico epidemiologista Ricardo Kuchenbecker, que junto com outros especialistas da URGS, tem trabalhado com a divulgação de um boletim semanal sobre a disseminação do vírus. Boa noite, doutor Ricardo. O que a gente pode dizer, então, avaliando esses boletins semanais nos quais vocês trabalham? A curva de contágio do Estado realmente ganhou maior velocidade? Dalva, boa noite, obrigado. Sim, a gente tem um aumento do número de casos nas últimas quatro semanas, que corresponde ao processo de implementação das bandeiras, não porque as bandeiras sejam a causa, e sim porque essa flexibilização nas regiões era necessária. E, evidentemente, o resultado é de que há um aumento do número de casos, e quando há um aumento do número de casos, é necessário parar e refletir e entender um pouco melhor. Então, o governador já ofereceu algumas alternativas e já anunciou que amanhã, quando a gente tem a nova edição das bandeiras, é possível que algumas medidas restritivas em algumas regiões sejam intensificadas, justamente para a gente continuar tendo uma boa resposta ao vírus e evitar que tenha uma sobrecarga do sistema de leitos de atendimento para os casos mais graves. Existe a possibilidade aí de bandeira vermelha, bandeira preta no Estado, que é realmente com mais restrição, restrição, por exemplo, ao comércio, assim como já está anunciando Porto Alegre, que deve restringir um pouco mais a circulação para evitar o contágio pela Covid. Exatamente. O mais provável é que tenhamos bandeira vermelha em algumas das regiões, o que tem que servir como um alerta, porque as bandeiras servem para nos dizer que a flexibilização não é igual à retomada ampla, geral e restrita de todas as atividades. O distanciamento social precisa continuar havendo, a distância entre as pessoas, evitar aglomeração, os cuidados com etiqueta respiratória, essas medidas continuam sendo absolutamente necessárias. E aí, então, em alguma medida, essas bandeiras talvez nos chamem a atenção que está faltando aí nas comunidades, essa maior mobilização das lideranças, das pessoas em aderir a esses tempos de pandemia. Quais são as regiões no Rio Grande do Sul que preocupam mais hoje? E por quê? As regiões que preocupam, algumas delas, a Serra preocupa, já desde o início do sistema de bandeiras, a região de Lajeado também preocupa, onde a gente tem empresas que produzem proteína, cujo processo de trabalho envolve a produção de proteína animal, como os frigoríficos. A gente também tem cidades que tiveram surtos relacionados ao atendimento de idosos nas instituições de longa permanência, mas preocupam a região metropolitana pelas suas características, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Caxias, São Passo Fundo, enfim, são diferentes regiões aí, cidades, que podem ter eventualmente comportamentos diferentes aí a partir desse novo sistema, dessa nova edição do sistema de distanciamento a partir das bandeiras. É possível a gente fazer uma projeção do que esperar para o inverno, quando a gente sabe que naturalmente já aumenta a ocorrência de problemas respiratórios, são problemas sazonais? O que esperar nesse cenário de Covid esse ano? Anualmente existe uma sobrecarga muito clara nos meses de inverno, em função da sazonalidade das doenças respiratórias, da influenza, mas não só da influenza, e isso vai representar para nós uma sobrecarga diferente, que nós não estamos acostumados, que é a concomitância entre a demanda representada pelas doenças de inverno e a demanda representada pelas manifestações relacionadas à Covid. Por isso, a necessidade de essas restrições serem regionalizadas, porque rapidamente, se isso não acontecer, se não houver uma mobilização comunitária forte, rapidamente a gente pode chegar numa situação de esgotamento do número de leitos de UTI, razão pela qual esse distanciamento e essas medidas de alerta, de cautela, são importantes. O general inverno sempre traz aí surpresas que no contexto da Covid precisam ser um pouco melhor compreendidas, Dalva. E na sua avaliação, doutor, como é que a gente deve atuar para conter o avanço do coronavírus? O sistema de distanciamento controlado, social controlado, ele chama atenção para, mais importante do que a gente pensar uma epidemia do Estado como inteiro e como um todo, é pensar que as regiões, as cidades, elas têm diferenças muito importantes. Cada comunidade, cada localidade deve pensar a sua estratégia a partir das informações que o sistema traz e como reforçar medidas comunitárias. As lideranças comunitárias, a população precisa estar mais conectada em responder a medidas de distanciamento e de evitar aglomerações, de evitar contato com pessoas doentes. Isso, cada região tem as suas informações para poder efetivamente ter uma resposta comunitária. É isso que a gente espera, é isso que o distanciamento social controlado propõe em última análise. Sem baixar a guarda, porque cada vez mais, mesmo naqueles municípios que ainda não tem caso, sim, há possibilidade de que o vírus esteja circulando. A gente falava sobre a interiorização do coronavírus, né, doutor? Exatamente. A interiorização é um processo inexorável, isso teria que acontecer, né, a única forma disso não acontecer era se tivéssemos um isolamento completo do Estado que não faz nenhum sentido pelas diferenças regionais e pela extensão territorial que temos. Então, essa interiorização tinha que acontecer. Agora, é possível que as regiões, tomando precauções à medida que o vírus se apresenta nas suas localidades, é possível fazer com que essa interiorização se dê de uma maneira menos capaz de superlotar os serviços de saúde e, portanto, apresentar riscos. Esse aqui é o grande desafio do distanciamento social controlado a partir de agora. E para a gente encerrar, como está o Rio Grande do Sul na comparação com o Brasil? A situação do Rio Grande do Sul é bastante melhor que a do resto do país. Boa parte dos estados vive em situações de absoluto crescimento vertiginoso da epidemia, ainda não chegando sequer no pico da epidemia, com um aumento expressivo da mortalidade e da superlotação dos sistemas de saúde. Esse não é um contexto gaúcho nesse momento. Torcemos para que assim continue, para que todo mundo também faça a sua parte para frear o avanço do vírus. Doutor Ricardo Kukenbecker, muito obrigada pela participação aqui no Redação TVE. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. E agora a gente fala do tratamento da Covid. Um grupo de empreendedores ligados a startups da Serra organizou uma vaquinha virtual para comprar caixas protetoras e doar a hospitais da região para reduzir a contaminação por Covid-19 nas UTIs. Uma solução que parece simples, mas que protege os profissionais da saúde nos momentos em que estão mais próximos ao coronavírus. A caixa acrílica protetora já é utilizada em outros países e agora chega aos hospitais como Virvi Ramos, em Caxias do Sul. Ela é utilizada nos pacientes que chegam em insuficiência respiratória, que precisam ser entubados, para respirar com o auxílio do aparelho. Então é utilizado no paciente durante a entubação, que é um momento onde se gera mais gotículas e aerossóis, um momento de potencial contaminação aos profissionais da saúde. Então essa caixa é mais uma barreira de proteção, auxiliando no atendimento desses pacientes. A vaquinha do Acelera Serra já captou mais de 3 mil reais que foram utilizados para a compra de 14 caixas acrílicas protetoras. O grupo de empreendedores verificou as necessidades dos hospitais de Caxias do Sul, junto à Secretaria da Saúde do município, e definiu a quantidade de caixas para cada estabelecimento de saúde. A gente está canalizando essas entregas junto a essa campanha Caxias contra o Covid, que está entregando direto para as logísticas dos outros hospitais. Então um exemplo de hospitais, além do Virbi Ramos, que foi essa primeira doação, então o Hospital Pompeia de Caxias do Sul, o Hospital Geral, o Hospital Saúde e até a própria Secretaria Municipal de Saúde vai ficar com uma caixa, caso precise, para eles nos atendimentos dentro das UPAs, enfim. Quem quiser participar da campanha, basta entrar no site vaquinha.com.br e digitar na busca Caixas Protetoras. Mas qualquer doação, como eu falei, não importa, é bem-vinda, porque às vezes não faz falta para alguém, mas faz bastante falta para os hospitais, que a gente sabe que em alguns casos estão com dificuldade financeira e é uma sobrecarga de recursos que precisa adquirir nesse momento. E seguimos mostrando iniciativas lá de Caxias do Sul, porque a segunda transfusão de plasma convalescente foi realizada nesta quinta-feira no Hospital de Campanha, também localizado no Virvi Gomes. Uma mulher que estava na UTI com Covid-19 passou pelo procedimento que tem como objetivo auxiliar na criação de anticorpos em pacientes internados. Conforme a Secretaria da Saúde do município, a transfusão de plasma convalescente foi feita em uma moradora de Caxias de 33 anos com histórico de diabetes e obesidade. Foram usadas duas bolsas de plasma, coletado pelo Hemocentro Regional de Caxias do Sul. O doador é um homem de 42 anos recuperado da doença há um mês. A equipe médica monitora as respostas do tratamento na paciente. E aqui na capital, o Hospital de Clínicas está à procura de voluntários para doação de plasma. Podem doar pessoas que já se curaram da Covid. É preciso atender a critérios semelhantes aos da doação de sangue e estar há pelo menos 14 dias sem sintomas. Os interessados devem entrar em contato por e-mail, o e-mail que aparece aí na sua tela. Em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento também realiza esse procedimento experimental com plasma convalescente, mas usa material que vem de São Paulo sem fazer coletas locais. E a capital gaúcha recebeu novos ventiladores pulmonares, um passo importante para ajudar no tratamento da Covid-19. A Prefeitura de Porto Alegre distribuiu mais 30 ventiladores pulmonares que vão ser utilizados na rede de saúde pública municipal. Os ventiladores foram enviados ao Complexo Hospitalar Santa Casa. Os equipamentos serão instalados no pavilhão Pereira Filho como suporte ventilatório a pacientes graves com diagnóstico do novo coronavírus. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento a pacientes com insuficiência respiratória internados no sistema de saúde da capital. O material foi repassado pelo Ministério da Saúde. Depois do intervalo, confira a previsão do tempo e a programação cultural para este fim de semana. A gente já volta! O final de semana vai começar com chuva na maior parte do estado. O tempo só deve firmar no domingo e esfria bastante. Confira no mapa a previsão do tempo para amanhã. Neste sábado, a instabilidade deve prevalecer na maioria das regiões do estado. As exceções ficam por conta das fronteiras com Uruguai e Argentina, além do sul. Nesta última área, a previsão indica geada. É que a chegada de uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 20 graus. Variação entre 10 e 19 no município de Rio Pardo. E em Gramado, os termômetros marcam entre 8 e 18 graus. O frio está ganhando força e é hora de abrir portas para a solidariedade. Amanhã será realizado em Porto Alegre o primeiro drive-thru itinerante da campanha do agasalho. A coleta de donativos começa às 9 da manhã, em frente ao Palácio Piratini, e vai até às 3 da tarde. Se chover, o evento será transferido para outra data. E o que demanda solidariedade? Em meio à pandemia de coronavírus, os povos indígenas do Rio Grande do Sul enfrentam dificuldades para manter o sustento das famílias nas aldeias. Impossibilitados de sair de casa para realizar suas tarefas diárias, os indígenas da aldeia Cantagalo, localizada entre as cidades de Viamão e Porto Alegre, necessitam da colaboração de toda a sociedade. Eu vou falar um pouco sobre a necessidade da comunidade, das famílias, durante esse período que a doença afeta a comunidade. Então, precisamos de uma doação de alimentos, produtos de higiene, as famílias precisam mais de roupa, roupa de frio, cama, alguma coisa de roupa, sapatos, para as crianças, o que mais a gente precisa nesse período de inverno também, que afeta um pouco a aldeia. Com a chegada da pandemia, a escola que fica dentro da aldeia está fechada. Além das aulas canceladas, a alimentação dos cerca de 150 índios, com idades de 5 a 15 anos, ficou prejudicada. A rotina da aldeia também foi afetada pela pandemia. O que está sendo prejudicado dentro da comunidade é a nossa própria vivência, o nosso modo de viver, porque dentro da comunidade a gente trabalha, a gente faz atividade coletivamente, junto com as crianças, com os jovens, com os mais velhos. Tudo isso está sendo afetado, principalmente essas coletividades que a gente tem. E dentro da escola também, o estudo das crianças está sendo afetado bastante. Algumas famílias costumam ir ali comendo a merenda junto com as crianças, olhar as crianças quando eles brincarem. Tudo isso está sendo prejudicado. E também, o teu próprio conselho dos mais velhos que a gente recebe, que está junto, ouvir os mais velhos, tomar chimarrão, compartilhar os cachimbos, tudo isso está sendo afetado. E ficar isolado em casa não é nosso costume. Mas estamos fazendo o melhor possível para a gente não sair para a cidade, se deslocar pela cidade. Então, algumas famílias estão saindo também, fora, em busca de roupas de frios, cobertores, com a chegada desse inverno. A aldeia Cantagalo tem mais de 60 anos e conta com 283 hectares, onde são produzidos milho, aipim, batata doce e amendoim. As doações precisam ser realizadas diretamente na aldeia. A contribuição também pode ser realizada na conta que aparece no seu vídeo. Para mais informações sobre como ajudar, você pode entrar em contato pelo telefone 519-8015-7758. E neste fim de semana tem Programação Cultural das Boas. É o Festival Virtual RS Unido, uma ação beneficente em prol do Banco de Alimentos do Estado, que acontece neste domingo, então, o festival a partir das 4 da tarde. Com apresentações virtuais de mais de 50 músicos gaúchos. O evento será transmitido ao vivo pela página de YouTube do coletivo Pandemônicos e exibição simultânea também aqui, na TVE e na FM Cultura. A produtora do festival, Vivi Bauer, nos traz agora mais detalhes sobre esse festival, Vivi, que vai reunir muitos estilos. Tem para todos os gostos. Boa noite. Oi, boa noite, Dalva. Tudo legal? Boa noite, teus telespectadores da TVE. Pois é, a gente está fazendo esse festival, né? Uma realização do coletivo Pandemônicos, com a minha direção. É um festival que vai reunir mais de 50 artistas, mais de 40 personalidades e todos com um único objetivo, que é a solidariedade num momento como esse, né? Toda arrecadação é revertida para o Banco de Alimentos. Na realidade, não é o banco, é a rede de Banco de Alimentos do Estado. Pois é, como é que vão ser feitas essas doações? A gente vai ter um QR Code na tela, uso celular, para conseguir doar diretamente para o Banco de Alimentos. Explica para a gente. Durante toda a transmissão, vão ser praticamente quase 8 horas de transmissão. Vai dar 7 horas e 40, 7 horas e 45. É uma maratona aí que a gente vai ter no domingo, né? Com todos esses artistas. Então, durante todo o tempo, vai ter um QR Code no cantinho da tela. A pessoa, tanto para quem está assistindo via YouTube, quanto quem está assistindo pela TVA. A pessoa liga o celular da sua câmera, encosta no QR Code e imediatamente já vai ser direcionado para a página do E Alimentos, que é a página da rede de Banco de Alimentos. Ali, ela acessando essa página, ela pode escolher o que ela quiser conforme o bolso dela, né? Da alva, desde um quilo de alimento. Ou pode ir adicionando itens e formas de pagamento variadas, cartões de crédito, débito, boleto bancário, enfim. E Vivi, vai ter rock, música popular? Conta um pouquinho para a gente, um pouquinho de tudo mesmo. Vai, é uma junção. A gente brinca assim que foi uma junção, né? A gente conseguiu reunir aí mais de 50 artistas, para ser específica 51. Artistas muito queridos, talentosos, né? Que dedicaram seus tempos, seus trabalhos autorais para participar do festival. E aí é uma mistura. A gente tem rock, MPB, pop, reggae, soul, blues, hip hop, funk, samba. Está bem misturado, está bem legal mesmo. E a gente procurou diversificar justamente para agradar todos os públicos, né? E convidar esses artistas tão queridos que vieram e compraram a ideia e dedicaram seus tempos de forma voluntária para participar do festival. Super importante. Ainda mais em tempos de pandemia, a gente sabe que os artistas foram um dos grupos, um dos setores que primeiro precisaram parar em função da atividade ter muita relação com a aglomeração. E muita gente também está com dificuldade de renda. Existem, inclusive, algumas iniciativas que buscam ajudar financeiramente quem trabalha na área cultural, Vivi. Não, perfeito, Dalva. Sabe, por exemplo, aqui na capital, em Porto Alegre, o pessoal da Secretaria de Cultura fez uma ação muito legal que está acontecendo ainda na casa, na Rua dos Cataventos. É um ponto de recolhimento de alimentos, de comida, de roupas. E a secretaria direciona diretamente para os músicos, enfim, né? Para a classe artística. Então, quem estiver na capital, puder passar ali e deixar sua doação bem legal. E um outro apelo que a gente também acho que deve fazer é como os artistas, eles são muito solidários, eles se entregam, também ajudam. Então, ajude eles também quando você estiver assistindo aí uma live, né? Está assistindo ali nas redes sociais. Normalmente, eles têm feito a vaquinha virtual, eles também colocam o QR Code, daí é deles, vai diretamente para eles. Porque quando a gente vai num show, né, Dalva, a gente paga por um ingresso, a gente paga um covê artístico. Então, se você está no conforto da sua casa, assistindo um show, uma live, no seu computador, ajude, contribua. Um, dois, cinco, dez, quinze reais, tudo vai fazer a diferença aí para os artistas, porque eles provavelmente vão ser os últimos a voltarem. Tá certo. Vivi, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Parabéns pela iniciativa e sucesso para o festival. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Lembrando que para quem quiser conferir a programação completa, está lá nas redes sociais Pandemônicos, programação completa desse festival, que começa domingo às quatro horas da tarde, mais de sete horas de música ao vivo. E agora você confere alguns eventos culturais que vão ocorrer também no fim de semana. Spoiler, tem música e artes cênicas. Tá sentindo falta de estudar? Pois a Casa de Teatro de Porto Alegre criou uma plataforma para disponibilizar cursos online ao vivo. As aulas são para interessados nas áreas de teatro, cinema e TV. As inscrições são feitas no portal casadeteatropoa.com.br barra casa digital. E se a saudade de música ao vivo, não perde a live do balaio desse sábado, que tem como convidado o Marcos Araújo, que será recebido pelo anfitrião Felipe Azevedo. É nesse sábado, às sete da noite, no perfil arroba Felipe Azevedo Compositor. Oli Júnior é o convidado da TV Clandestina nesse sábado, às sete da noite. É que a tradicional festa clandestina abriu espaço em seu canal para os músicos locais. Então confere na página da TV Clandestina o Oli Júnior a partir das sete da noite desse sábado. O Get Institute Porto Alegre exibe o espetáculo teatral Deus é um DJ, de Falkyriecher, nesse sábado, às nove da noite. O texto foi adaptado para ser apresentado nas redes sociais garantindo o distanciamento social. Dá para acompanhar ao vivo no Instagram do Get Institute Porto Alegre a partir das nove da noite. E nesse sábado tem Ospa Live. Os protagonistas da transmissão desse sábado são os sons do contrabaixo, da flauta e da viola. É a sétima edição do evento que vai contar com Arthur Elias, Rafael Figueiredo e Carol Argenta que vão apresentar um repertório erudito com direito a Mozart. Transmissão pelo canal da Ospa no YouTube sábado, às cinco da tarde. E nós encerramos esta edição com uma homenagem a um dos grandes nomes da música regional gaúcha. O cantor, compositor e gaiteiro Hélio da Rosa Xavier, o Porca Veia, morreu hoje em Novo Hamburgo, vítima de parada cardíaca. Ele tinha 68 anos e sofria de insuficiência renal aguda. Natural de Lagoa Vermelha, Porca Veia gravou mais de 21 CDs e ganhou dois discos de ouro ao longo da sua carreira. Nós voltamos na segunda-feira às 15h para as duas e às 6h30 da tarde. Um feliz dia dos namorados para você, boa noite e ótimo fim de semana a todos. A CIDADE NO BRASIL Fui convidado para um baile No Chico da Encruzilhada Arriei meu cavalo preto De pura marcha troteada Eu já estou acostumado Dou dois tiros na chegada Apeio e amarro preto E vou pagar a minha entrada Entrei na sala de baile Já vi uma linda morena Ela estava sorrindo Estou com os lábios Correia Sucena Ouvi ela estar dizendo Pra uma outra pequena Este gaúcho é disposto Em mim agrada o seu sistema Eu gostei do baile, velho! Tá bonito como é!